Doutor Wilha, bem que poderia fazer uma postagem sobre não visitar recém-nascido, aí só compartilhamos. Já estão me chamando de sata porque falei que não vou receber nenhum visitante antes dos 30 dias. Gente, vídeo necessário. Se você vai visitar alguma gestante, alguma criança, né, alguém que está nesse período que a gente chama de cuerpério, que acabou de ganhar neném, gente, dá um tempo para essa família se organizar, né? Quem já teve filho sabe que os primeiros dias são bem difíceis, né? Ainda tem, quando nasce um neném, nasce uma mãe junto, eles estão se adaptando um ao outro, né? E nessa fase, é a fase que o neném é mais vulnerável. Ele ainda não adquiriu os anticorpos, está adquirindo ali com a mamada da mãe. Então, fica a dica mesmo. O ideal é visitar nenéns a partir dos 40 dias. A gente sabe que nós temos uma cultura que o neném nasceu, já quer sair lá correndo para levar uma roupinha, uma lembrancinha, alguma coisa. Manda lembrancinha, visita depois, tá? Mas, realmente, essa fase é uma fase muito vulnerável do neném. E se você tiver gripado, não vá visitar um recém-nascido. Uma gripe pode fazer uma bronquiolite e a bronquiolite pode causar uma internação no recém-nascido. Tá bom? Fica a dica. Siga, compartilhe. Evite visitar o neném antes de 40 dias. Um abraço. Fica com Deus.